Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje é Tour pelo meu quarto. Gente, eu tava tão ansiosa por esse vídeo, assim, meu sonho na minha vida era gravar esse vídeo porque eu nunca tive um quarto, tipo, sozinha, meu, do jeito que eu queria, tendo escolhido, tipo, cada detalhe, cada cor, cada cantinho daqui. Então esse vídeo pra mim é muito importante. Eu preciso compartilhar tudo com vocês, o nosso novo cantinho da maluquice, que eu, assim, vou compartilhar as coisas mais loucas. E malucos, meu dia, desse com vocês, então vamos lá. Essa aqui é a porta, gente, do Espírito, vamos que vamos. E eu espero que vocês ignorem, olha, a gozeria nos técnicos, porque, gente, eu tava tão ansiosa pra gravar que ainda tá terminando a obra. Mas, ó, essa parte aqui tá sem luz ainda, tem que ajeitar algumas coisas, mas vem, vem que o melhor tá por vir. Entrando pela porta, a gente tá direto com esse corredor e na direita, gente, nós já temos o meu banheiro, que olha isso, 1,360, gente, pra vocês verem. Olha, que coisa mais linda que é esse banheiro, esse espelho. Olha, essa parte daqui, gente, nós temos, sim, uma banheira que eu vou precisar entrar. E, assim, vocês não tão entendendo como eu tô ansiosa pra gravar, mas eu espadei minhas coisas aqui, que antes a gente gravava no quintal. Agora a gente tem que ter banheira pra relaxar, meu amor. Mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Perdão, mano, meu amor. Logo do lado da banheira, temos na boxe pra tomar aquele banhozinho que eu não gosto muito, mas eu tomo, tá, gente? Aí eu deixo umas coisas do dia a dia que eu tô usando aqui pra tomar banho. E aqui tem uma janelinha pra gente não morrer asfixiado, né? Tem aquela vibe que precisa e tudo. Temos um tapetinho cinza que eu quis seguir, gente, a vibe de tudo. Tipo cinza, rosa, botei uma coisinha rosa e tudo mais. Mas, tipo, cinza, branco, tá, eu tô mais gostos. Aí aqui do lado temos esse nicho gigantesco que é lindo, lindo, gente. Ele tem LED. Olha isso. Cara, eu acho muito chique, eu acho isso o auge da chiqueza. E aí ficam aqui os produtos que se vocês quiserem, né, e comentarem aí o que querem, eu posso gravar um tour pra vocês pelos meus produtos certinho, mostrando ali onde estão os meus estoques, as minhas coisas, mas enfim. Minhas máscaras, creme, eu tenho muito várias coisas que eu vejo no dia a dia. E aqui a minha pia, né, rapaz, colar meu dente, se lavar meu rosto. Aí aqui fica um espancelinho de cheirinho, o sabonete. E o bico, gente, de água com a minha potável. Nessa parte de baixo tem o meu armário. Que, gente, sério, eu sou obcecada por esse armário. Tem tudo meu, assim, morrido aqui. Os cremes, minhas coisas, shampoo, olha, condicionador. Que, como eu disse pra vocês, se vocês quiserem, depois eu gravo um tour. Mas aí, ó, esse lado de cá também tem umas coisas, olha. Eu guardo aí umas coisinhas assim que precisa. Mas aí, vocês querem, eu gravo um tour pra vocês. Aqui ficou meu base propagada, fazer minhas necessidades. Gente, até o base eu acho lindo, sério. Tudo eu acho muito lindo, sou muito grata por tudo. E é chique, ó, que ele desce assim, sozinho. Maravilha, meio... Não vale, né? Aí, aqui ficou, assim, um papo higiênico. E essa lixeira, gente, que eu tenho outra aparecida no quarto. Mas essa aqui tá descarregada, mas ela, tipo, passa a mão e ela abre sozinha. Mas por enquanto a gente vai ficar na manivela mesmo, manual. Sejam muito bem-vindos ao meu capô, o mais conhecido como hospício. Já vou atualizando vocês, gente, que essa janela aqui vai uma persiana, tá? É porque como eu tô muito ansiosa pra gravar, eu não esperei nem isso. Vamos lá por partes, que assim, muita coisa pra mostrar, tu tá com falta de ar, gente. Calma, 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 calma. Começando aqui pela minha televisão, pela minha parte do painel. Eu queria muito o painel repado, era meu sonho, era meu sonho. Aquele meme era o sonho, era o sonho mesmo, gente. E aí ficou assim, rosê, roubtei por fazer assim. Meu ventiladorzinho aqui. E como eu contei pra vocês, ainda tá meio que reforma, ajeitando umas coisas. Então ainda falta colocar interruptor, ajeitar esses LEDs, essas coisas. Mas, gente, coisa boba, eu não tô nem aí, sério. Eu tô muito feliz e, ai, queria gravar, ó. Aí aqui já vem a minha penteadeira, gente. Olhem o tamanho desse espelho. É parecido com o espelho do banheiro. Eu gostei muito desse espelho assim com o LED. E aí eu optei por colocar aqui. E lá eu comei a minha pontana. Gente, essa pontana dela chama muita atenção. Ela é muito linda. Óbvio que se vocês quiserem comentarem bastante, aí eu posso trazer o tour detalhado da minha penteadeira, mostrando cada detalhe. Mas já dou um spoiler aqui pra vocês. Olhem como tá linda, gente. Sério, olha aqui de cima, produção. Mostra isso aqui. Tá muito lindo. Tá empenheirado, não tá? Não é assim, gente. Nem sabia. Mentira, nem limpei. Como é que eu não sabia que tava empenheirado? Aqui, olha, tem esse porta-pincéis que também é roseia. Achei muito lindo. Ele gira. E esse espelhinho de aumento que ele tem LED. Olha isso. Xuxu, gente. Achei muito lindo. Comprei na China. Eu adoro, gente, esses jazus aqui. Olha, que fica aqui na minha janela sempre. Aí eu comprei esse negocinho de flores artificiais que eu não sei cuidar de planta. Meu iPad fica aqui pra quando eu resolvo estudar, fazer uma vibe, sabe? E os controles e tudo mais. Ar-condicionado e tal. Esse armário, olha isso, gente. Ele é uma escrivaninha, né? Então, tipo, ali a parte da penteadeira, aqui a escrivaninha. Então, eu guardei bastante coisa. Tem, tipo, de tudo, gente. Aqui, ó. Óculos. Que eu posso gravar o tom pra vocês da penteadeira, como eu falei, depois vocês querendo. Mas, assim, cara, tem muita coisa. Tá muito lindo. Tem, tipo, tudo, 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 tudo que eu sempre quis. Preciso mostrar que aqui embaixo da penteadeira, olha, tem a lixeira que eu mostrei que é igual a do banheiro. Tipo, passa a mão, ela liga, gente. Essa daqui tá carregada no caso, né? E depois, quando passa um tempo, ela desliga, tipo, sozinha. Eu acho isso, tipo, o auge, o auge do auge. Cara, eu acho isso, assim, muito chique. Olha isso. Que legal, gente. Eu amo tênis, vocês sabem que eu amo sapatos no geral. E a gente fez uma sapateira, tipo, um armário, no caso, só pra tênis. Que esse é sapateiro, é pra sapato, né? A gente fez esse aqui só pra tênis e eu gostei muito. Olha isso. Ele puxa, gente, pra frente. Tem tudo esse, uau, uma vibe assim, sabe? Ah, eu acho muito chique. Olha só que legal. Ficaram meus tênis aqui. Aí, aqui, ó, nessa parte, ficaram meus casacos, umas coisas e mais sapatos. Eu sou, assim, uma lagarta, gente. Sabe? Aquelas, como se fosse uma centopeia, né? Que é um monte de sapato, gente. Que eu amo sapato, assim. E a minha peça, eu acho que favorita de roupa. Então, é isso. Tá bem arrumadinho, porque arrumei tem pouco tempo, não deu tempo mais de bagunçar, mas calma. Tem tapetinho também no chão, achei esse tapete uma graça. E aqui, a gente já vem pra minha cama, gente. Que eu tô quase ventando aqui, dormindo. Que ela é maravilhosa, muito macia. E eu coloquei umas boas almofadas. Eu acho a almofada muito confortável, muito gostoso. E atrás da minha cama, né, ficou como cabeceira esse equipado maravilhoso. Que é igual o daí da televisão. E o meu ar-condicionado, né? Ar-condicionado, legal. Aí, vindo pra cá, nós temos esse armário gigante, lindo, maravilhoso. Que tem aqui um porta-bolsas. Gente, esse porta-bolsas é um caso à parte. E pobre é fome, eu comprei umas coisas caras ali. Uma Gucci da vida, uma Gucci de Gabana. E quis colocar, óbvio, a caixa ali. Mas, vamos ver dentro, gente. Olha as minhas bolsas. Que coisa linda, cara. Que ficou. Olha isso, mostrando mais pertinho pra vocês, olha. As minhas bolsinhas, olha. Deixei a caixa ali atrás. Botei uns cintos perdidos ali também. Aí, as bolsas, olha. Ai, sério, gente. Ficou muito perfeita. E aí, aqui nessas outras coisas, né, gente? Ficaram, ó, calça. Olha aqui, tem tipo... É... Pera aí, gente. Que eu nunca sei fechar esse armário direito. Coisa assim, eu não entendo, não. Mas, aí, ficaram, tipo assim, roupas de academia. Que, por enquanto, tá tudo arrumado. Porque, ó, não é muito tempo. Aí, aqui embaixo, eu quero mostrar tudo. Ficaram calcinhas, meias. Aqui, nessa, ficaram roupas, tipo, que não dá pra dobrar, sabe? E aqui, ainda me sobraram, olha, algumas, ó. Aí, eu, tipo, coloquei cor-cê. Ali embaixo, acho que não tem nada. Nessa daqui, olha. Pegue meus perfis. Vou pro Gabriel jogar daqui. E aí, Gabriel? Olha que legal. Uma mochila. Olha meus perfumes. Dá um golpe aqui, produção. Dá um golpe aqui, porque isso aqui tá chique, hein? Olha que legal, gente. Ficaram duas prateleiras de vidro. E um espelho lá atrás, assim. Achei bem legal. Aí, vendo pra cá, ficaram mais roupas. Como eu disse, o moço ainda tá terminando. Aí, esse daqui, tá um negocinho ali que ele vai ajeitar. Aí, acabou que eu nem botei meus vestidos aqui ainda, que eu tô com medo de tomar choque. Mas, a gente ignora. E vamos pra gaveta. Aqui, nessa gaveta, ficaram shorts. Eu operei. Gente, tô mal de roupa, hein? Olha isso aqui. Na parte aqui de shorts, tá? Róbrinha, tá? Mas, aqui, ó. Tem mais shorts. Esse aqui, são de bola, mano. Olha, aqui pra baixo ficaram. Blusinhas de manga. E, aqui em cima. Ah, tá. Blusinhas também. Cópia já tem um monte, gente. Deixa eu suprir aqui. E, na última, não ficou nada. Aí, acabou aqui o orçamento. E, a gente zerou aqui. E, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês contem aí nos comentários o que que vocês acharam. O que que vocês mudariam. Não falem, gente, o que vocês mudariam. Porque, senão, eu vou ficar complexa pensando. Ai, meu Deus, eu vou ter que mudar isso. Mas, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu nunca tive um quarto sozinha. E, quando eu tive um quarto, eu tive com a minha irmã. Acaba que a gente tem que dividir as coisas. Eu sempre sonhei com um quarto meu, com a minha cara, com as minhas coisas. Exatamente do jeito que eu queria. E, isso é a realização de um sonho. Eu tô muito feliz. E, vocês fazem mais do que parte disso. Então, assim, já se acostumem a ver esses quartos aqui o tempo todo. O tempo inteiro, que eu vou mostrar muito pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!